Música O grupo trabalha já há três anos Hoje em dia o grupo já é uma associação O grupo trabalha há três anos Era um grupo de oito pessoas Tem mais alguns associados Mas as voluntárias são oito Nesse tempo nós já fizemos muitas castrações Muitos socorros Doamos muitos animais Um número bem expressivo Hoje as nossas casas já estão lotadas O trabalho do grupo Nós divulgamos animais Que estão para adoção Animais de rua Todos os animais que passam pelo grupo Amigos do bem que foram de rua Eles são castrados antes Se já tem idade ou após Quando tem idade para serem castrados Para adoção Hoje o foco do grupo é a castração do animal Primeiramente a gente castra o animal Que é a garantia que a gente tem que ele não vai procriar E que outros animais não serão abandonados Foi meio engraçado assim como surgiu o grupo Porque nós não conhecíamos a Aline A Aline não é daqui Ela é de Camacuã E ela veio para cá por motivos particulares E ela me procurou na minha loja Por uma postagem que eu fiz Uma única postagem que eu fiz Na página, no perfil da minha loja No Facebook E aí ela me procurou E a gente teve a ideia então De se reunir na Casa Espírita Fonte de Amor Nós convidamos, deixamos aberto a comunidade A todos os simpatizantes da causa animal E várias pessoas compareceram nessa reunião Mas por fim Os mais fortes Mas por fim Quem ficou foram Quem prevaleceu Foram os mais fortes Que somos hoje Oito voluntárias Que nem todas puderam estar aqui Hoje só eu e a Aline Porque todas trabalham Estudam E algumas moram fora também O grupo não recebe nenhuma verba Ou do governo Ou uma verba fixa De alguma empresa Nós recebemos ano passado Do fórum Através de um convênio 125 castrações Foram todas feitas Para animais de rua Ou animais Pessoas com baixa renda A inscrição era através Do cadastro no Bolsa Família Ou Bolsa Escola A gente está tentando Conseguir mais algum convênio A gente está sempre à procura O restante a gente faz Brechós Para pagar A gente vende pastel Quando a gente está muito apertada A gente vende Alguns dos nossos bens Particulares A vontade que a gente tem É de abraçar Todos os animais E atender Mas para isso Nós teríamos que deixar A nossa família Teríamos que deixar Os estudos O trabalho Então infelizmente Não tem como Por isso que a gente pede Que a comunidade se envolva Nessa causa Se cada um ajudar um pouquinho Um oferece o lar temporário O outro a padrinha Uma castração O outro a padrinha Uma vacinação A gente consegue Diminuir Esses animais de rua Esses animais abandonados E trazer um pouquinho Mais de felicidade Para eles De amor Carinho Uma casa Eu posso sentir Minha face Quando eu estou com você Mas eu amo Mas eu amo Mas eu amo Eu posso sentir Minha face Quando eu estou com você Mas eu amo Eu estou com você Eu douce A CIDADE NO BRASIL